Ano Bíblico, 20 de Julho, Eclesiastes capítulo 9 Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão. Mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela. Cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Eclesiastes, capítulo 10 Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Todos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com elas se ferirá, quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixará tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Eclesiastes capítulo 11 Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração, nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade, e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes capítulo 12 Lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos, em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas, enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura, e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai, para o seu lar eterno. E os planteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata. Ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte. A roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tudo sem sentido, sem sentido. Diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido. Seja bom, seja mal. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal O Bom da Bíblia no YouTube e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.